Olá a todos, estou aqui no espaço da Cotril em Lisboa, onde eu costumo vir fazer os meus tratamentos capilares. Eu uso sempre produtos da Cotril em casa, mas pelo menos uma vez por mês venho cá fazer um reforço de vitaminas, hidratação e uma série de outras coisas que eu nem sei dizer o que é, mas que vos vou mostrar a partir de agora. Venham comigo! Tcharam! Mais uma vez, estou aqui super feliz. O tratamento de revitalização, de reconstrução, hidratação profunda, até mexe com a cor, torna a cor muito mais bonita. Reparem o antes e o depois, não é? Notam-se bem a diferença? Uh! Estou muito feliz por isso. Agora vou para casa. Beijinhos a todos!